Outro dia eu tive uma colega que perguntou, professor, o senhor sempre está falando em síntese intratecal. O que é síntese intratecal? É a produção de anticorpos somente a nível do sistema nervoso central. E aonde que esses anticorpos circulam? No líquido cefalo-hackiano. Professor, como que são produzidos esses anticorpos? Lembre que nós temos o que circulando no líquor? Em condições normais, nós temos linfócitos T, T, e monócitos. Quando nós temos a entrada no líquido cefalo-hackiano sob solicitação de linfócitos B, existe um gatilho que levou a isso. Esse entendimento do gatilho tem uma série de variáveis. Mas o fato é que no momento que esses clones de linfócitos B entram lá e começam a circular, eles vão desencadear um processo moral em que irão produzir anticorpos. Esses anticorpos podem ser de classe G, A ou M. E a partir daí, nós conseguimos entender a real síntese intratecal, a produção de anticorpos no sistema nervoso central. E garantir que esses anticorpos não estão vindo do sangue. Ah, professor, então você quer me dizer que existem linfócitos B que produzem anticorpos só lá no cérebro? Sim, exatamente isso que o hibergrama, fundamentalmente, de uma maneira de vanguarda, consegue nos dizer. E por que isso é importante? Porque no médio e longo prazo, a licorologia, vocês vão ver, que ela vai ter um raciocínio completamente diferente. Eu sou bastante criticado nessa informação, e é uma opinião minha, que tudo que nós aprendemos relacionado a que a IgG, memória, a IgM, fase aguda, e a IgA também fase aguda, tá? No líquido cefalo-raqueano, esse entendimento cai por água abaixo. Esse entendimento, ele não é o mesmo raciocínio no líquido cefalo-raqueano do que no sangue periférico. Ele é um pouco diferente. E por que isso? Porque nós não temos trânsito de anticorpos em condições normais no líquido cefalo-raqueano. Como assim, professor? Vejam, nós produzimos, nós renovamos a nossa volumetria licórica de circulação três vezes ao dia. Três vezes ao dia, no paciente adulto, tá? Três vezes ao dia tem uma renovação de produção licórica. Nós temos um turnover celular constante que mudam as células também, numa timeline, células que a gente vê no microscópio. Então, vejam, se nós tivéssemos essa memória imunológica, ela não conseguiria, primeiro ponto, se manter circulando no líquido cefalo-raqueano porque ele é renovado três vezes ao dia. Dois, as concentrações no líquido cefalo-raqueano das substâncias importantes, dos elementos, dos analitos, das imunoglobulinas, das proteínas, elas são muito menores do que no sangue periférico. Tá? Muito menores. Dá um exemplo, professor. O IgM, o IgM, o IgM, só para vocês terem uma ideia, cada uma unidade que a gente encontra de IgM no líquido cefalo-raqueano, a gente vai ter 3.300 vezes mais no sangue. Então, é uma concentração muito menor, tá? Doutora Thaís está perguntando, significa que podemos diferenciar um anticorpo do líquor de um anticorpo de sangue periférico? Isso mesmo, doutora Thaís, a gente consegue diferenciar. Porque existem doenças que só são, tem uma síntese intratecal em determinado momento e não há uma resposta periférica, não vai detectar no sangue periférico. E vice-versa, tá? E é isso que justamente o hibergrama consegue balizar muito bem.